E aí pessoal, esse é mais um vídeo aqui do canal e bora que bora família, bora que bora Começou mais uma ilha neblina e cara, vou te dizer, essa tá muito complicada, muito complicada Talvez você nem consiga pegar todos os pontos que tem na ilha, de tanto ponto que eles botaram E concentrar, bora se concentrar na farm pra gente conseguir fechar essa ilha Não vai ser fácil, não vai ser fácil, mas eu vou fazer o caminho completo pra vocês, completo Mostrando tudo que eu tenho pra mostrar nessa ilha, se liga Então rapaziada, agora é onde a gente começa, tô aqui onde a gente começa, liberei a ilha completa, completamente, tudo E vou fazer o passo a passo com vocês Tá aqui onde a gente começa, é só você me seguir, é só você me seguir Mas, caso você não consiga, o mapa tá na descrição, bate por lá e faz seu caminho, fechou? Mas, no vídeo aqui, eu vou ensinar como você se move na ilha Só seguir meus passos, vai dar tudo certo, eu acho pelo menos Eu tô com 20 mil pontos, eu coloquei 20 mil pontos aqui no E-File Off, eu acho que vai dar, tranquilo Então rapaziada, o negócio é o seguinte, a gente vai descer até aqui, no dragão raro Então, desce tudo, ó Desceu, fechou, só ir descendo, só ir descendo É simples, é simples, só ir descendo Vai descendo, ó, dois, mais um, bonito Coisa linda, coisa linda, coisa fácil Desceu 75, perfeito Vai descendo, mano, vai descendo Suave, suave Passou aqui do lendário, passou da linha do lendário Fechou, é isso Ok E, ok Rapaziada, lembra quantos pontos eu tinha no começo E quantos pontos eu vou terminar no final Pra ver quantos pontos você vai precisar Pegou Pegamos já o primeiro patch de mel Fechou Um favo Nossa, sorte, hein Que sorte, hein Que sorte, eu diria que sorte, hein Vamos que vamos Passamos daqui, tranquilo Mais um pote de mel E pegamos quanto? Três favos Coisa boa Desce pra cá Ótimo Fechou Ok, ok, ok E pra cá Porque se você pega o... Se você pega o baú amarelo Baú dourado Ele seria 230 pontos Pegando o outro, só 200 Tá ligado? Assim Fechou É isso Aí aqui, cara Tem um pra cima Esse pra cima Eu acho É, mas se eu for pro lado Vai dar ruim Então vamos pegar aqui direto Ok Pego pra cá Aí sobe E pego o de cima Eu não gosto de pegar os baús dourados Porque eles são mais caros Do que os outros Mas se eu fizer algo diferente Eu vou acabar gastando mais Tá ligado? Então Vamos direto nos amarelos E pegamos mais um pote de ouro Fechou Mais um favo Ok Fechamos esse lado aqui do mapa Pode ver que não tem mais nada Aí agora a gente vai pro outro lado do mapa Nesse outro lado do mapa Eu aconselho você a vir pra cá Tranquilo Pega os baúzinhos de bronze Que são 75 pontos 75 pontos é muito mais fácil Muito mais fácil do que 100 ou 130 É matemática, né? Então, pelo amor de Deus Ok Fechou pra cá Pegou aqui também Ok Coisa boa Fechou pra cá Ok Vamos lá, filho Vamos lá Ok E pegamos aqui Pronto Capamos aqui Fechou Fechou Acabamos Aí, rapaziada Aí entra num dilema, cara Entra num dilema Aqui o dilema é um pouco triste Você teria que vir aqui Nesse bolzinho Você teria que vir aqui nesse bolzinho E não é barato Não é barato vir nesse bolzinho Mas vamos lá Vamos pra cá Pegar o bolzinho de bronze Sempre andando pelo caminho mais barato Sempre andando pelo caminho mais barato É economia, filho Economia Economia na via Ok Pra cima Continua seguindo Continua seguindo Fechou 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 Pronto 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 Aí aqui Tá suave E Opa Cadê Cadê o bolzinho? Pô, mano Esse bolzinho daqui é longo, mano É longo pra caralho Vou te dizer Ok E aqui Pronto Chegamos no pote de mel Pegamos no pote de mel Chegamos no nosso potinho de mel Pote de mel E Três Fechou Pronto Aí, rapaziada Daqui vai ser um negócio triste Aí aqui Nós vamos ter que fazer isso Pro lado E descer pelo dourado mesmo Vou ter que descer pelo dourado Eu tô olhando pro mapa, tá? Só pra Bem montando o pulso aberto Olhar pro mapa é bem Tá ligado? Melhor prevenido que remediar Ok Ó, uma essência Coisa boa Aqui Opa Ok Ok E aqui Pronto Nisso daqui Eu já fiz a parte de baixo do mapa Essa parte de baixo do mapa Aí eu digo pra você, cara Essa parte daqui Só essa parte daqui Me deu quantos pontos? Ó, ele me deu 17 pontos 17 pontos Coisa boa Eu vou pegar esse baú daqui Esse baú daqui Não tá garantido não Mas esse aqui tá garantido Esse daqui vem o quê? Ah, a coringa Coisa boa Coisa boa Coisa boa Então, já vou ganhar a coringa Coisa boa Na live eu já dou Ah, se bem que não vai ser hoje, né? Porque eu tenho que juntar pontos ainda Esse aqui vai ficar faltando pouco Pra esse daqui É, pra essa daqui vai ficar faltando bastante Então vamos continuar Vamos continuar Aí, rapaz A gente volta pra onde a gente começou Aqui, ó Aqui onde a gente começou Pro lado do comum O comum tá aqui Seguia pelo comum E volta pra cá Ok Fechou Nós já temos 4.500 pontos A gente tava com 19.000 Já gastamos 5.000 pontos Só na metade de baixo Que é bem triste Aí, vamos lá A gente sobe A gente sobe esses baú daqui De bronze Sobe, fi Sobe Então a gente começou É só subir Só subir Vai subindo Vai subindo Vai subindo Até tu não aguardar mais, fi Bora Ok Balzinho de bronze Abre ele É isso É tranquilo, mano É tranquilo Olhando assim, né? Com o jogo todo aberto É bem mais tranquilo Eu tenho que admitir Mas ainda assim Vai ser tranquilo Ok Sobe mais um pouquinho Fechou 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 E ó Aí sobe mais uma Mais uma única Aí aqui tá suave Aqui tá suavíssimo 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 Ok Pronto Pera que eu nem abri todo o mapa Ficou faltando uma fileira Cara, ficou faltando uma fileira Mano Esqueci dela Ok Pronto Pegamos Mais um favo de mel Pelo menos já estamos com dois Aí agora, rapaziada Pro lado Continua Continua aqui, ó Pronto Continuou Perfeito 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 Ó Coisa boa E pegamos o último Pegamos o último favo E aqui O último não O último que quase dá Ainda falta 3 mil pontos Só é pra cá Ó a escondidinha ali no canto Tá vendo aquele framezinho Escondido É esse frame que a gente tá buscando Ó Olha o que vai se revelar Naquele frame Coisa boa Ó Se liga É isso Pronto Pegamos tudo Superior direito Pronto Aí rapaziada A gente volta pra cá Mano Aqui vai ser um pouco complicado Aqui vai ser um pouco complicado Essa parte daqui É chatinha de pegar Vamos lá Vamos voltar pra cá Ó Tá vendo onde a gente dobrou Abaixo de onde a gente dobrou Pronto Voltamos pra cá 75 pra cá Lindo, lindo, lindo Aí pegamos aquele pote de mel Que tá ali, ó Ainda tem ponto Ainda tem ponto Eu tô supondo que você pegue 9 mil pontos ao todo Na ilha Mas o Joker falou que vai ser diferente Vamos lá, mano Confia, confia Que caso você não consiga Vale a pena você comprar Uma promoçãozinha Essa promoção daqui Mais barata Não vai tá Acho que não vai tá 16 reais não Cara, deve tá menos No dia que você for comprar Ok E Pegamos Pronto Aqui rapaziada Aqui nós Aqui já É o limite 7 mil e poucos pontos Mas ainda falta um baú Ainda falta um baú E eu não sei se vocês vão conseguir pegar Mas vamos lá Volta pra lista Fechou pra cá, mano Ó Eu vou ver se você vai conseguir pegar 9 mil pontos é bem difícil Se você conseguir juntar Mas vamos lá, mano Na fé Vai que você pega Ah, é Mais uma essência Coisa boa Subiu aqui, ó Coisa boa Não passa pelo lendário Não passa pelo lendário Lendário é caro Lendário é ser caro Tá ligado Não passa por ele Não vale a pena É isso Ó Subiu E aqui nós estamos no ponto No pote Ó Ao todo Nós gastamos 8 mil 8 mil e Quinhentos Por aí 8 mil e quinhentos No evento todo, cara No evento todo A gente vai conseguir 7 mil e 70 Então Vai ter que ter sorte Se não comprar pontos Vai pegar tudo Tu vai ter que comprar pontos Vai ter que comprar Nem tudo Caraca, ficou faltando Que merda Olha só Cara, ficou faltando um Nossa senhora Olha só É Eu dei mole Eu dei mole Então Aqui Nessa parte daqui Onde você tava Eu ainda vai ter que continuar Mais um Ó Então Foram ao todo É Ao todo 9 mil pontos 9 mil pontos Quase 9 mil pontos Cara Vai pegar tudo Vai ser difícil Então quando você vier pra cá Você dobra aqui Ó Você vai parar aqui Aí depois você vai subir pra cá Aí você vai subir pra cá Aí daqui Você vai subir até aqui Vai pegar o balzinho Tem que tá nesse canto Fechou? Aí depois você vai subir Vai pegar o balzinho Que tá aqui em cima Depois você volta pra cá Pra cá E depois pra cá Pega o balzinho daqui Suave É isso Aqui foi onde eu errei Mas aqui em cima tudo tranquilo Sobe direto Pra cá Pega o balzinho Pra cá E pra cá Pegar o balzinho Volta pra cá Embaixo de onde a gente dobrou Aqui Aí daqui você vai pra cá Pega o balzinho daqui Aí depois você vai pra cá E pega o balzinho daqui Fechou? Esses são todos os baú da ilha Aqui embaixo vocês já viram Como é que vai ser E também se você se perdeu Tem o mapa na descrição É nóis? Família, esse boss Nossa senhora, cara Que ilha Vamos lá Se eu completar a ilha Eu vou ganhar quantos? 31 pontos 31 pontos Coisa pra caraca, mano Pra caraca mesmo Então Vou fechar dois Dois negocinhos Já vou pegar o Tibitur Coisa legal É isso, cara Caso eu consiga fechar a ilha Vai ser até maneiro E já vai ficar bem encaminhado Bem encaminhado Já aqui, ó Quase no penúltimo Se bem que Mais 50 Vai ser difícil, né? Pegar mais 50 Depois disso Tá ligado? Não vai ser fácil Fechar esse evento Eu não quero a ilha Esfera da rainha Então 60 pra mim já tá perfeito Peguei 60 Já tá suave Mas eu acho que é bem possível Lembrando também Que se você quiser ter um power stance Se você quiser ficar um pouco mais Com um pouquinho mais de pontos Também faz a missão da colônia Essa missão daqui Do Coliseu Que é bem difícil Muito difícil Eu nunca consigo E assiste as TVs dos Dragões Que também tá dando pontinhos Eu não tirei nenhum de 6 Mas a fé É a última que morre É isso, família Volto com vocês Quando abrir o labirinto Essa aqui é a neblina O próximo é o labirinto Volto com o mapa novamente Eu